Momento Suborno, essa é a futura namorada de todos os manos que deixaram o like e se inscreverem no canal. Ai nós vamos curtir no Facebook, ai papai! Oh, eu não imaginei que você ia ficar tão tocado até por conta da foto do seu primo e tudo mais. Mas eu achei que ele fala, ele fala de um jeito, opa, ele fala de um jeito, opa, ele fala de um jeito muito parecido com você. Víci? Víci? Mãe! Mãe! Chega na marina em brasil e fala não sou caro mas sou para ti Vai funcionar Você não entendeu nem eu também Música O que você acha sobre as pessoas que ficam te perguntando na internet se você... Você acha que eu sou gay? Não Tem certeza? Como é que você pode me provar? Você acha que eu sou gay? Você acha que eu sou gay? Um beijo na bochecha? Ué Eu to te provando conversando Você acha que eu sou gay? Não sei Por que você não sabe? Já falei, você tem que provar Eu vou provar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Agora eu vou me teletransportar Aaaaaaah Aaaaaah 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 Agora eu vou parar Aaaaaah 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 O senhor já fez o seu túmulo, já? Não, eu fiz não, o Pedro fez. E ajuda pra descer? Não, não tô aleijado, nem cego. Ele tá em casa? Não sei, vamos deixar nós ver. Pegou um tacho aqui pro senhor, mestre Baez. Não, é bem, pra eu ajeitar, não é? Ai, ai, ahhh! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nada a ver Para que a pressa do IML se o cara já morreu, cara? O miserável é um gênio Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Fala... Oooo! Fala! Ó, matomaruto f***u malu, matomaruto f***u s*** da f***u Bandos!!! Se o Cameron Dio Cameron! 3 2 3 1 3 1 1 2 1 3 1 2 2 3 4 4 B acabei de arrancar uma laranja aqui, diretamente do pé docinha né, Silvio? é prova ai trava, trava vai Trava Doce, né? É doce Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve Na verdade, ninguém merece o seu voto É, acabou Dá like É sério, dá like